Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Devin na Estrada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Devin na Estrada. Meu nome é Eduardo e estou aqui com o Ramon. Oi. Já deu para perceber o ânimo na voz do nosso querido Ramon aqui nesse episódio de mais uma vez sobre tema front-end, né? Esse é o ânimo que o Ramon traz nessas temáticas, assim, né? É porque eu estou reativo nesse programa, Edu. Olha, olha essa piada. Ah, meu Deus do céu. É muito, é muito para a minha cabeça. É muita informação. É muita informação, é uma piada muito difícil de eu imaginar aqui. Eu, olha, não esperava essa, não esperava essa, né? Mas, enfim, entrando aqui, né, na nossa mesa de convidados, mais uma vez esse episódio recheado de pessoas aqui especiais para a gente, pessoas que nós já conhecemos, trabalhando juntos, né? A gente já tomou algumas cervejas, tomou uma água, tomou um refri, tomou um suco juntos aqui, né, várias vezes ou algumas vezes, mas eu vou começar a apresentação dessas pessoas maravilhosas aqui da nossa rodinha de pessoas maravilhosas, né? Repetindo o que eu falei antes. E a primeira pessoa que eu vou chamar aqui para se apresentar é uma já conhecida aqui no nosso podcast, né? Uma pessoa que eu diria que ela não é presa, né? Ao contrário de estar presa, né? Então, Mário Souto. E aí, Mário, tudo bem? Olá, pessoas. Olha aqui mais uma vez. Agora eu posso pedir música, Edu. Chegamos aí, ó, terceiro podcast. Olha só. Muito bolo e guaraná na festa do Ramon aí. E tamo junto. Festa? Na quarentena? É isso que eu ouvi? Como é que é? Que? A festa que o Ramon voltou, gente. Ramon voltou aí, ó. Tamo junto de novo. Obrigado por esclarecer. E não apareceu no DegraphQL, mas está aqui com a gente hoje. Tô muito feliz. Vamos ser reativos aí hoje para falar bem e falar mal. Eu estava no episódio de DegraphQL, sim. O Ramon realmente estava no episódio de DegraphQL. Todo mundo percebeu, né? Que ele gravou junto com a gente ali, né? Isso foi bem claro que o editor fez a magia e inseriu o Ramon dentro do episódio, mesmo ele não estando de corpo presente, né? Foi uma magia da edição aí, né? Da Aerolitos aí. Um abraço para a galera. E agora eu vou continuar aqui as apresentações, né? A próxima pessoa que eu vou convidar aqui para a nossa mesa é o Renato Augusto. E aí, Renato? Opa! E aí, Edu? E aí, galera? Tudo bem? Chegando novidade aí. Estou até nervoso aqui, nunca participei dessas coisas, essas coisas novas aí, mas estamos aí. É isso. Muito bom. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui compartilhando o seu conhecimento e experiências com a gente, né? E para finalizar essa rodada aqui de pessoas maravilhosas, eu queria trazer o Emílio Aiolfi. É isso, Emílio? Nunca acerta o seu nome, cara. Caramba, bicho. Nunca acerta. Errou, Edu. Errou. Mas está tudo bem. Eu perdoo. Fala, pessoal, aqui é o Emílio Aiolfi e, novamente, estou aqui só para falar pelo meu CPF. Essa é a minha opinião, vou deixar já claro isso. Não represento em lugar nenhum, tá bom? Então vamos falar pelo CPF, vamos falar aí essa alegria. E não fica nervoso não, Renatinho, é só palhaçada aqui. Às vezes sai coisa séria. Vemos ali a cara de apreensivo do Renato agora. Eu já estou acostumado no Emílio. Eu gostei da sutileza do Emílio corrigindo a pronúncia do sobrenome. Achei que foi um toque de... Sim, exato. Foi o quê? Foi um toque ideal de, assim, sutileza. Um gentle. Tapa na minha cara com uma luva de pelica, né? Digamos assim. Bem suave, mas um tapinha na minha cara. Exatamente isso, Ramon. É isso. Mas, enfim, né? Já que a gente já apresentou essas pessoas que vão participar desse episódio com a gente, eu vou introduzir o tema aqui, né? Hoje a gente vai falar do React Native, né? Algumas pessoas já pediram há muitos e muitos tempos, muitos meses, meses, anos, eu não sei. Anos a gente vai descobrir agora, daqui a pouco, né? Quanto tempo que a gente está com essa tecnologia e tal. Aquela breve introdução aí ao tema. Mas muita gente pediu mais temas, né? Voltados ao desenvolvimento mobile. Principalmente desses frameworks que vêm... Eles vêm se popularizando, eu diria assim, né? O React Native eu acho que já passou dessa fase, talvez, né? Já é algo mais popular. Mas é exatamente esse o motivo que a gente postergou a gravação do React Native, né? Pra não cair, já no primeiro mês, assim, do lançamento, já trazer aqui, né? Um episódio sobre o assunto, né? A ideia aqui do Devastar sempre é trazer a perspectiva e a experiência da galera que realmente está usando em produção, já usou, já passou por problemas. E a ideia aqui é a gente explorar, de verdade, essas dificuldades, essas coisas boas, aprendizados com vocês que estão nos ouvindo e assistindo a gente, talvez, na TV com o player do seu, sei lá, seu produto preferido aí. Eu não vou fazer merchan aqui, né? Paga nóis aí, players. Ousado. Gostei da ousadia. Gostei. Ousado. Você gostou, né? Então deu o Somebody Love e não falei o nome. Mas, enfim, logo depois da nossa viradinha, a gente vai entrar no nosso tema aqui desse podcast especial. Voltando aqui para o nosso episódio, nós queremos, antes de entrar nas perguntas, né? Que vão virar as tretas, que é isso que a gente busca aqui nesse episódio, né? É causar e polemizar, né? É isso para o que a gente serve. Acho que essa está na visão do Dev na Estrada, né, Ramon? Acho que, se não me engano, está lá na visão e propósito. Causar treta na comunidade. É isso. É isso, né? É isso, é isso. Falar mal de linguagens e causar treta na comunidade. Essa é a proposta. Exatamente, exatamente. Então, antes da gente entrar nesse modo rage, modo treta, né? A gente queria primeiro introduzir para quem está chegando de paraquedas aí no assunto, talvez não saiba muito bem o que é o React Native, né? O que é feito, de onde vem, né? O que comem, né? Onde vivem, né? Essas pessoas que usam o React Native. Primeiro, vamos introduzir essa tecnologia para a galera, né? Então eu vou puxar aqui, no modo aleatório, alguma pessoa para dar essa introdução aqui no tema. Brincadeira. Quem se sentir disponível, manda ver aí numa introdução do React Native. Bom, se a gente for sintetizar aí o nosso querido React Native, pense que basicamente é você ter a habilidade mágica ali, por meio de uma ferramenta, de conseguir usar todos os conceitos que você está acostumado do React para a web para conseguir fazer aplicativo para celular. Mas ponto importante é os conceitos do React, porque quando você começa a cair na plataforma, aí você vai ter que entender sobre como funciona a navegação no mundo mobile, que tem toda uma treta, é bem diferente, você tem que entender, não é o padrão que a gente está acostumado ali da web. E tem que entender também que, por mais que você esteja fazendo o aplicativo com o React Native, nem tudo são flores, e a gente vai falar dessas flores que estão no caminho aí, e das pedras também. Das flores e das pedras, é um jardim. É um jardim, mas no resumo é isso. Mas a pergunta aqui, talvez para ajudar a galera aqui também, a ter um pouquinho, um nível de detalhe que seja suficiente para a gente poder introduzir as pessoas nas perguntas que a gente quer fazer aqui, né? Então, é uma tecnologia que é feita para Stack Mobile, usando os conceitos da web? Seria isso, então? Se fosse para resumir em um alto nível aqui? Não sei quantos já mexeram com o Electron, mas a gente pode falar que é mesmo o Electron dos celulares. Olha aí. Ó, gostei, cara, gostei. Vou anotar aqui para ser as frases da semana aqui, né? Olha. Renato falou que é o Electron dos celulares, é isso. Você teve... É, foi bem por mal, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode definir bastante como uma maneira... Se você basear bem no que eles falam, né? Eles próprios dizem que eles propõem uma interface para você escrever React de maneira nativa, né? Então, assim, no próprio doc deles, eles falam ah, é... Renderize com React no nativo, né? Então, é basicamente você conseguir usar React, JavaScript, toda essa parte mais front-end web, assim, que a gente conhece, com toda a performance e toda a comunicação com a parte nativa do celular, né? Quando é um web view, né? Uma página da web, igual a Ionic, que a gente tinha, esses outros caras, é basicamente você conseguir escrever e se comunicar de fato com a parte nativa, né? Com Swift ou Kotlin. E até um ponto que é legal, né? É de que, tipo, eles não só trouxeram... Quando eles foram fazer o React Native, né? Não só esse conceito de ter um render, que você aplica as ideias do React para fazer o aplicativo, como até mesmo eles conseguiram fazer um port do que seria algo próximo do que a gente escreve no CSS, né? Não é um CSS de verdade, eles até falam, né? Mais um guia de estilo para você conseguir montar os componentes, mas você consegue reaproveitar todos os conceitos de que você já sabe de flex, de border radius, de tamanho... Enfim, até o position tem implementado no React Native e você consegue fazer... Tipo, se você tiver a noção básica de construir layout para web com React, você consegue aplicar esse mesmo conceito para vir para o React Native e conseguir dar os seus primeiros passos ali. E aí depois você quer ir na seta de navegação, de fazer umas paradas mais complexas, mas aí, ao longo do episódio, a gente vai puxando. Por exemplo, uma ferramenta dessa, ela vem para facilitar um certo contexto. Eu e o Renatinho trabalhando juntos num lugar que só tinha front-end e quem mexia com o mobile eram os front-ends, saca? E o que facilitou isso foi o React Native. Não que o React Native veio para substituir o mobile, portanto que não tinha o mobile em si, era só um aplicativo, né, Renato? Tinha um cara que era um amigo nosso que era mobile, mas todo o time era praticamente front-end. Então eles se encaixavam naquele contexto pelo contexto do time, né, que era um todo front. Porque não é para substituir, eu não vejo o React Native ou qualquer outro aí da vida, ou do Google, Flutter, o que for, para substituir os nativos, saca? E aí fica sempre um papo desse. Então, se você for usar, como eu vou usar? Por isso que eu falei, tipo, pessoas front-ends que querem mexer com o mobile, usa o React Native, saca? Uma questão, você quer construir algo, quer fazer um MVP, vai trabalhar em algum lugar? Usa, saca? Lógico que não é bala de prata, ó, falando de novo isso daí. Mas vai ajudar no seu contexto a desenvolver alguma coisa, um MVP ou um produto, né? Eu acho que só tem um problema com o React Native é que, claro, desde 2015, empresas apostaram mais na ferramenta que o próprio dono, que o próprio Facebook, né? Se você pegar Airbnb, algumas empresas brasileiras que eu não vou citar o nome, eu creio que estou aqui para fazer jabá e nem nada. Mas apostaram muito mais no React Native em si do que o próprio Facebook. Porque o Facebook ainda tem isso, né? Ele tem a versão dele, solta uma para a galera e assim vai. Mas as empresas apostaram muito mais no React Native do que o próprio Facebook parecendo, sabe? E isso eu acho que acelerou muita coisa e acelerou muito o problema também. Eu acho que envolve muito problema porque são até onde vai o React Native e onde ele consegue atingir, entendeu? E aí vem muita gente depois, tipo, com o Flutter, falando algumas coisas de querer matar o React Native, abandonar. E quando o Flutter é melhor. Mas acho que tem propósitos um pouco diferentes, mesmo criando os aplicativos para todas as plataformas, né? iOS, Android, o que for. Boa! Isso já entrou nas tretas. É, isso que eu ia falar. Ele já resumiu todas as tretas numa fala dele, assim, né? Gente, obrigado. Me sigam no Twitter, tá bom? Meu intuito aqui não é fazer briga, tá? Isso é com o Ramon. O Milho fez um TLDR do episódio, agora a gente já encerra e foi o episódio mais curto do DNA. Se você quiser parar de ouvir agora é o momento. Mentira, mas é legal isso que o Emílio falou, né? Porque, tipo, se a gente puder apoiar, meio que lá do CNPJ e lá do CPF, né? Para a empresa, pô, é super legal imaginar que vai ter uma solução que, pô, você vai escrever uma vez e vai conseguir shippar para a TV, para a celular, para a web, para tudo mais, conseguindo talvez cortar custo aí e tudo mais. Só que acho que às vezes o maior é que a galera acaba postando do jeito meio emocionado demais. Acho que meio emocionado é uma boa forma de falar. E às vezes a tecnologia não está pronta para o uso que você quer dar para ela, sabe? Tipo, no projeto que eu trabalhei, que eu não vou entrar em nome especificamente, mas que envolvia a comparação de preço de... Enfim, de corrida de Uber, de aplicativo no geral e tal. A experiência foi legal, só que eu tive, tipo, dois momentos que foram marcantes, assim, que foi, tipo, assim, um momento quando eu estava usando o React Native puro e o outro quando eu fui tentar fazer a mesma coisa em cima do Expo, que é uma... Se você for na documentação do React Native, eles até te sugerem lá. E se você for olhar o site do React Native agora, na data desse episódio de lançamento, de gravação, ele está na 063. Tipo, cara, você está botando em produção uma parada que não está na versão 1 ainda, tá ligado? A gente já pode levantar aqui a primeira polêmica, né? Já vou levantar a bola aqui, já cheguei e levantou a bola. Olha aí! É isso! Vai, Renato! Mata no peito, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Mas o Mário basicamente resumiu que hoje, infelizmente, a comunidade front-end é, né? Tipo, a gente segue as coisas muito no começo, né, cara? Recoil acabou de sair aí, o State Manager do React, eu já vejo um monte de gente já no desespero em cima. Então, a gente tem essa... A gente tem essa condição aí, né? Histórica. Ah, Renato, aí a gente volta no assunto que acho que a gente fala... Aí parece que é meio repetitivo, né, Edu? Aí parece que eu tô num loop infinito no dia da marmota, porque parece que é sempre volta no assunto de querer fazer o trampo de laboratório, de querer colocar as coisas que acabaram de sair, que eu quero aprender e que vai resolver a minha vida, e aí eu entro o dev emocionado e o hype. Olha o hype de novo aí, ó. Emílio, mas, ó, ó... Mas se a gente for puxar aqui de novo, ó, que nem, ó... Eu peguei que eu me entendi do Expo, né? Cara, te juro, a minha experiência com o Expo foi uma parada que eu não imaginei que ia ser tão legal pra desenvolver com React Native, assim. Porque... Quando eu fui com o React Native, pro cara, pra configurar o ambiente, já deu pau. Aí, pra instalar a Lib, dá pra pau. E aí, enfim, tem as tretas de quando você usa a Lib que integra direto com o Android e o Swift. Deixar o Renato pra dar uma introdução melhor pra gente aí, que ele é especialista aí no assunto. Mas, tipo, eu acho que é muito difícil você olhar o seu propósito com a ferramenta, sabe? Tipo, é antes de você, talvez, usar, você olhar, se te atende. O próprio Expo, por exemplo, assim que você abre o site deles lá, você consegue... Eles têm um aplicativo demo que você consegue ver todos os recursos que ele tem. Então, eu acho que talvez tentar fazer um roadmap ali do seu aplicativo e ver, putz, é só um crude que bate no API, lista uns dados e mostra uns gráficos. Pô, vai atender 100% a parada, sabe? Provavelmente, se você quiser umas estatísticas, criar um player mais interativo, que tem um widgetzinho tipo Spotify, provavelmente ainda vai te atender. Tanto que tem até uma série lá no meu canal fazendo um playerzinho nessa linha com o Expo, inclusive. É legal você tentar explorar antes de sair escolhendo, né? Tipo, aproveitar o que já tem pronto hoje e tentar meio que fazer pox e ir testando. Porque, tipo assim, hoje em dia com o Expo, eu com certeza faria uma app, eu só não sei se eu faria todas as apps com ele. Mas você pega, Mário, por exemplo, tipo, pega no contexto seguinte, a gente tá aqui em 2020, agora o React Native foi em 2015, cinco anos, cinco anos de amadurecimento. Uma coisa, eu e o Renato lá, o quê, 17, sei lá, se ferrando, se lascando lá, que tinha um monte de coisa que tinha que fazer na mão, literalmente na mão, e hoje agora, tipo, passando o tempo, vai amadurecendo, nem questão do próprio Facebook ajudar nem nada, porque, né, tá pouco se lixando, mas ajudando, tipo, a comunidade sim, outras empresas vão surgindo e vão amadurecendo também a ferramenta e, de alguma forma, facilitando esse desenvolvimento, né? Então, muitas vezes que eu passei raiva, foi lá na droga do Android Studio, me dando uma tela vermelha e um erro no Java lá e eu tô lá, que não, cara de idiota, me virando no Stack Overflow, porque eu não tenho esse contexto de Java ou o que for, entendeu? Porque eu sou, tipo, meu foco é front-end, é JavaScript. Então, assim, até o, igual, por exemplo, antes era bem mais complicado porque eu conseguia mexer até um ponto, tinha problemas e eu tinha que me virar. Agora, por exemplo, facilitando muito mais, saca? O Renato, pode ter quantas gambiarras que a gente fazia pra poder rodar o bagulho direito, mais ou menos, sabe? Porque era bem complicado. Mas o que eu quero colocar é que, tipo, com o tempo, as coisas vão amadurecendo, saca? Então, teve empresa, assim, que apostou, legal, apostou, resolveu, gastou dinheiro com o líbido dos outros, né? Mas, amadureceu de certa forma, entendeu? Mas uma empresa pequena, acho que, na época em si, não dá pra arriscar tanto, assim, na época. Hoje, é um pouco mais tranquilo. Eu acho que, o grande detalhe é que, assim, acho que o Facebook, ele demorou pra pegar tração no React Native. Porque agora, eu não acho que ele não tá mais ligando, assim, acho que ele tá bem preocupado, tanto que ele moveu uma galera muito boa do próprio time do Facebook pra tocar o React Native, né? Então, se você pegar um dos carinhas lá que cuidava do Yarn, que foi o cara que fez o Babel, ele, recentemente, antes de sair, né, ele foi movido pro time do React Native. Um dos caras que era o cara que cuidava do Geste no Facebook, ele foi movido pra trabalhar na equipe do React Native. Eu acho que o Facebook começou a entender, pegar tração e botar uma galera boa pra trabalhar, né? O próprio Dan Bramov também entrou um tempinho pra trabalhar no Fast Refresh, toda essa parte do React Native. Então, acho que o Facebook começou a ter uma tensão, mas eu acho que o cara que mais levou, assim, e avançou o React Native foi a galera do Expo. Acho que, sem dúvida, foi a galera que mais avançou o React Native, que mais foi a fundo e etc. Então, acho que, assim, hoje ele tá uma plataforma bem mais madura, mas ainda acho que não é totalmente, sabe? Pra um cenário onde você precisa validar uma ideia, você precisa validar um produto, e você tem poucos desenvolvedores e precisa botar quem na rua, eu acho que o React Native é um cara que funciona muito bem, assim. Você pode sentar com, você pode tentar otimizar, então você contrata alguém que sabe fazer web, e aí você vai conseguir fazer com que o cara consiga também entregar algo do aplicativo. Então, você consegue entregar todas as pontas e talvez você consiga avançar bem melhor. Então, pô, eu quero validar uma ideia, tô aqui no processo de tentar entender o que é o meu produto, de fazer as pessoas usarem, de madurecer a minha ideia. Eu acho que ele é um cara que funciona muito bem, sabe? Você consegue levantar o produto rápido, você tem várias partes de setup que estão bem resolvidas, por exemplo, no caso do Expo, e aí você consegue gerar um aplicativo, publicar e já botar a ideia na rua. Então, acho que nesse cenário, ele também funciona muito bem, sabe? Renato, acho que tem um outro caso até maior pra gente dar um panorama pra galera, né? Pensa que assim, o Expo, ele tenta garantir uma versão estável em cima da versão do React Native que ele tá rodando. Então, ele pega todas as APIs que estão meio esburacadas, que tem o ASLib que tá incompatível, e eles tentam gerar uma casquinha pra ficar mais fácil pra trabalhar. É legal ver que tiveram empresas que, tipo, olharam o cenário que eles estavam e eles viram que talvez era possível fazer algo nessa linha. Se não me engano, foi até o pessoal do Banco do Brasil, que eles tiveram um case lá super bacana onde eles viram, tipo assim, putz, dado N fatores, eles tinham, sei lá, mil desenvolvedores web e cem desenvolvedores mobile, assim, tanto iOS quanto Android. E eles conseguiram, meio que, criar o próprio Expo deles lá dentro, oferecer interfaces super simples, o primeiro desafio da palestra, pra galera, tipo, pra galera de web conseguir usar essas estruturas e conseguir alavancar o desenvolvimento dos apps lá dentro. Então, tipo assim, tem até a tal, que acho que eu vou falar com o Edu pra colocar o link na descrição, e eles falam, tipo assim, pô, o quanto que isso economizou de custo deles, né, de conseguir remanejar gente, de conseguir dar atração pros produtos e conseguir entregar mais coisas com qualidades também. Pode não ser, talvez, a performance dos deuses ou a melhor dos mundos, mas eles conseguiram comprar a briga de um jeito que foi inteligente, sabe, tipo, é pegar a plataforma e vamos querer evoluir em cima disso aqui. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, Mário, e é uma coisa que eu venho refletindo bastante quando a gente fala sobre a adoção de tecnologias, seja você querendo adotar uma tecnologia que é muito nova, que é muito recente e experimentar com ela, mas acho que eu vejo que às vezes a gente de tech, assim, não a gente especificamente, mas acho que a gente fala, talvez, falar um pouco sobre isso, né. Esse tipo de ferramenta também vem pra suprir uma necessidade que não é só técnica, tipo, os desafios técnicos existem, tinha um problema que precisava ser resolvido ali, talvez, mas como é que a gente resolve esse problema em escala? E quando eu falo em escala, não é, putz, muita gente acessando minha aplicação ou muitos downloads do meu aplicativo, não é isso, é como eu boto, sei lá, um time de mil desenvolvedores trabalhando pra alavancar meu produto, pra, sabe, a coisa ir pra frente e as pessoas não ficarem loucas, insanas, sabe, tipo, ter um mínimo de processo ali e um ambiente um pouco mais familiar pra galera trampar, né. Pra você ver que, tipo, é que isso envolve a não ser levado por uma, vamos dizer assim, por um querer pessoal, sabe, do desenvolvedor focado na tecnologia X que ele quer trampar, saca? É todo um pensamento, um, eu não quero usar essa palavra, né, esse inglês safado, um mindset, né, todo um pensamento ali, ó. Ativou o bot de bloco de mindset aqui. De mindset. Não, mas eu não queria, foi igual eu falei, eu não queria usar, mas o ponto é, pra você atingir um resultado numa empresa, é a escala, igual o Ramon falou, empresa grande, com sei lá quantos desenvolvedores, mil, quinhentos, nem precisa ser quinhentos, vamos colocar cem focado em mexer no mobile. Como eu consigo resolver esse problema pra todo mundo trabalhar no mesmo aplicativo? Qual é a melhor ferramenta? Ah, cada uma melhora uma coisa e eu também tenho um custo, né? Nem tudo são flores, tudo tem um custo. Qual vai ser o meu custo? E aí que tem esse ponto de questionar e pensar. Por isso que eu bato, não é hype, não pode ser bala de prata. Então tem que pensar nisso, entendeu? E do React Native, tem o que pega, né? O que o pessoal que usa Flutter gosta de ficar gritando a todo vento. Questão de, ah, memória, o React Native rebenta na memória, come memória que não sei o quê. E aí tem que entender se esse custo, às vezes, de memória pra você no seu aplicativo é algo que vai complicar muito ou não. Então toda essa discussão e desenvolvimento com engenharia voltado nesse ambiente e tudo mais, né? Não é só a facilidade, mas sobre o teu custo. Porque, cara, a maior parte das discussões técnicas que eu vejo a galera discutindo são sobre coisas subjetivas que você pega na documentação, tá ligado? Tipo, comparativo de performance do, sei lá, Inferno JS com o React ou do Flutter com o React. Cara, você nem testou no seu cenário. Como que você quer falar se o bagulho vai ser mais rápido ou mais lento? Às vezes você vai fazer um crude, tá ligado? No final, Mario, o problema é que tudo vira é meio parecido com o que parece que é time de futebol, eu sou o time A e o time B e aí o meu time que é o A tem que ganhar do B e aí você pega e faz os comparativos bizarros, entendeu? O React Native faz sentido no contexto, o Flutter faz em outro, saca? Eu só não acho nenhum substituir o outro é uma questão ah, não, porque isso é melhor? Não, cada um se encaixa num determinado momento. Se você pega, por exemplo, falando muito do Xbox, se você pega o Airbnb e usou o React Native por muito tempo. Os caras fizeram muita coisa, sabe? E chegou uma hora que não fazia mais sentido. Eles foram lá e dropou. Acho que foi em 18 isso. E aí onde até começou quando o Airbnb meio que dropou o React Native de certa forma, o pessoal ficou meio cabreiro, né? Todo mundo ficou nossa! Parecia que virou engraçado que parecia que virou tipo coisa na Bíblia, né? Tá na Bíblia, acabou. É aqui, ó. O Airbnb falou, ninguém usa mais. Sabe? Uma palhaçada. Mas, tipo, quando o Airbnb fez isso, meio que levantou um alerta no Facebook. Acho que o Renato até o Facebook meio que percebeu isso. Tem até um meu blog desde o React Native, acho que posto lá em 18, talvez depois coloco mando pro Edu, aonde eles falam da arquitetura como é que tava e como em 2018 eles iam tentar fazer multitread, iam tentar fazer algumas coisas, porque eu, no caso eu e o Renato, onde a gente trabalhou, a gente chegou no problema de bater em performance, onde chegou no nível, não era só um problema, vou até falar, Renato, não era só um problema da ferramenta, mas era um problema de uma coisa que a gente tinha que entregar de qualquer jeito, mas que a ferramenta não tá preparada, tanto que o discurso era a nativa é melhor que o React Native. Você pode fazer um lixo, o nativo ainda é performático. Então, são contextos, né, que a gente tem que tentar entender e encaixar até onde a ferramenta ajuda. O que eu sei que essa saída do Airbnb foi realmente topinho, acho que pro Facebook, assim, de falar, putz, vamos olhar com mais carinho, vamos ver o que que tá acontecendo. Mas, sim, existem implicações que são extremamente bem sucedidas, né. Discord, pra mim, é um dos melhores exemplos de React Native que funciona muito bem. Eu, pelo menos, usei, já usei no celular e ele funciona muito bem, assim. Então, outro cara que funciona muito bem, por exemplo, também que tá em React Native, pelo que eu li em alguns lugares, que tá no site do React Native, é o Skype também, que é bem legal. Então, existem aplicações que tão indo legal, assim, e rodando, rodando bem com o React Native. Mas são cenários que você precisa estudar, entendeu? Por exemplo, a galera do Discord, você vê nos blogs deles, pelo menos, eles têm um trabalho muito grande e uma própria colaboração com o time core do React Native, né. Então, isso é muito importante, sabe? Você entender qual que é o seu cenário e onde que você tá, sabe? Como ele falou, você entender o cenário que você tá e o que você precisa é muito importante. E ainda assim, há quem discorde, né? 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 Essa foi a deixa pra eu fazer a viradinha pro nosso muralzinho e logo mais a gente volta aqui na segunda parte desse episódio. Chegou, chegou, chegou o nosso muralzinho, Ramon. É o nosso famoso muralzinho, Eduardo. Estamos de volta aqui neste quadro maravilhoso deste programa. Clima de pé de moleque, clima de quentão, clima de bombinha, né? O que mais? Exatamente, cara. É o muralzinho Quarenteners que agora tá usando. O pessoal tá usando. Exatamente, cara. E aí eu lembrei, como não podia faltar, eu lembrei de uma música aqui pra inspirar as pessoas que estão nos ouvindo aí pra esse momento de festa junina, cara. Chegou um grande período aí do ano que vai ser diferente, né, cara? A gente vai fazer a festa junina com live, né? Vai ser muito bom, né, ver isso, né? Tipo, ter o forrozinho tocando lá, né? Aquela musiquinha lá. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Né? Vai rolar isso aí, né, cara? Ai, meu Deus. É, e amar até, amar até, até quando Deus quiser. É o Deus do Senhor, cara. Amar até, entendeu? Esse é o clima. E todo mundo lá na sala que ia tão, né, o shotzinho tocando, o vizinho já dando... Esse negócio de pessoa é superestimado, cara. A vassoura aí em cima do prédio aqui, ó, para com essa porra! É em cima, caralho! Né, tipo... Enfim... Saudades. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu! A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinadora de programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação deste nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso, isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Nem sei como que é o bairro do Tinder que faz o... Deve ser um... Será que é um... Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né? A pessoa que procura e quem está também procurando emprego, quem está procurando um profissional, uma profissional para entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece. Exatamente. E, aliás, você tocou no bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere. Que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br, você vai ter mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui de uma forma muito mais... É... Menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí e trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. E se você está procurando promoções na internet aí, nesta famosa interwebs para comprar itens diversos aí, tipo aquela cadeira gamer, algum gadget bacana para turbinar seu escritório em casa aí, pô, então você tem que dar uma corrida lá no Promobit, cara. Tem várias promoções lá e eles são uma comunidade que reúne as melhores ofertas e descontos da internet que vai te fazer economizar uma grana nessas coisas bacanas que você gostaria de comprar. E é legal ressaltar também que o diferencial dessa plataforma é que todas as ofertas são verificadas para você comprar sem preocupações. Ou seja, são ofertas de verdade. Nada daquelas ofertas que não fazem sentido para você. Tem toda uma comunidade que fica verificando este conteúdo. E é super fácil, é só você entrar no site ou no aplicativo, escolhe a promoção que te interessa, depois você clica lá em ir para a loja e você vai ser diretamente para a loja do produto para fazer a sua compra. E, cara, tem de tudo lá. Tem notebook, tem jojos, jojos eletrônicos para você jogar nesta quarentena. Temos livros, promoções para pets aí se você quiser comprar coisas. E é isso. Então, acessa lá o site promobit.com.br ou baixe o aplicativo e você vai conseguir ver essas ofertas maravilhosas. E olha só, você, ouvinte do DNE, está procurando uma parceria que te proporcione descontos em serviços cloud, geração de leads, gerenciamento de pagamentos, entrada em eventos de tecnologia e muito mais? Interessante, não? Pois é, eu estou falando aqui da LocalWeb Pro. Para quem não conhece a LocalWeb, é a Big Tech para todo mundo. Pessoas empreendedoras, ou desenvolvedoras, enfim, toda a galera que faz negócio no digital. E o incrível é que a LocalWeb tem mais de 19 mil pessoinhas desenvolvedoras, parceiras. Dá para lotar vários estádios de futebol com esse número, hein? Imagina ajudar essa galera toda a expandir seus negócios, movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar o sonho de quem deseja empreender. Muito legal, né? Se você está afim de conhecer mais sobre a LocalWeb Pro, a gente tem um convite especial. Seja uma pessoa parceira e escolha entre três níveis com benefícios exclusivos. A coisa fica mais bacana quando você ganha um desconto de 30% em novas contratações para você e seus clientes. Não fica dando mole que essa oportunidade é boa demais para ser verdade. Para mais informações, visite o link que está no nosso episódio e conheça mais essa parceria que a LocalWeb tem especialmente para você. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Continuamos o nosso episódio. Voltando aqui, depois de uma piada sensacional do Ramon aí, né? No fim do primeiro bloco. A gente vai agora... Eu vou fazer uma pergunta para puxar aqui uma outra treta, talvez? Não sei, mas talvez um momento de reflexão aqui, né? Um momento de auto-reflexão aqui, como se a gente fosse o React Native, né? Então, o que o React Native na visão de vocês falhou? O que se é que ele falhou? Essa é uma discussão também que eu vi a gente falando no começo do episódio que dependendo do contexto o React Native ainda está funcionando, está todo vapor, a galera está usando, adotando. Tem produtos muito consistentes, né? Muito, se a gente pode dizer, muito famosos aí usando e ainda está aí, né? Mas, na visão de vocês, se a gente fosse pontuar, talvez, os erros que o React Native, o time que cuidava ali, né? O repositório ali, né? Do projeto todo, do ecossistema todo do React Native, a galerinha, a comunidade, né? O que vocês acham que foi a maior falha, assim, para que a adoção não continuasse a todo vapor, assim como estava alguns anos atrás, né? Cara, eu diria que infraestrutura. O setup do React Native era bem difícil, o processo de você botar ele rodando era bem complexo, e o processo de atualização do React Native também era muito complicado. Então, por exemplo, no lugar que eu trabalhei, um dos maiores problemas foi que a gente, por começar um pouco cedo, e não ter tempo suficiente pela demanda de desenvolvedores de manter atualizado a versão do React Native, viu uma bola de neve, assim. Então, o stop-in foi quando, acho que foi em 2019 agora, que o Google falou, ó, a gente vai diminuir a versão mínima do SDK para tal, ninguém vai conseguir mais subir aplicativos usando o SDK da versão daqui para baixo. E aí foi a hora que isso, eles deram um alert em 2018, né? Então, foi nessa época de 2018 que ele falou, putz, agora a gente vai ter que correr para conseguir atualizar, porque senão a gente não vai conseguir mais publicar o aplicativo, né? Então, acho que o que pecou, e aí foi o que o Expo conseguiu resolver bem depois, mas o que mais focava no começo era a dificuldade de você fazer esse setup e manter ele ao longo prazo, sabe? É, porque aí você cai naquele caso clássico de você não sabe se o seu dia a dia no trabalho vai ser atualizar o projeto ou se você vai estar entregando a Stitcher, né? Tipo, começa a virar uma corrida maluca de não deixar cair os pratos e tudo tem que ser entregue de alguma forma. É, você vai agradar seu gerente subindo coisa, tipo, o Ramon vai ficar feliz com você subindo os bagulhos ou você vai ficar atualizando o Lib, seu palhaço? É isso que você tem que pensar, entendeu? É time de produto, time de produto. E junto com isso, acho que vem também de uma maturidade, que acho até bem importante o que o Renato falou, né? Tipo, eu quando dava aula de React Native, eu sempre tomava o maior cuidado do mundo de falar, gente, vocês estão aqui, vocês tiveram a conversa antes e vocês sabem que talvez pode ser um custo que, mano, pode dar muito ruim. Então analisa bem. Tipo, eu tinha todo o cuidado de falar dessa questão das bibliotecas, de que tinha gente que, sei lá, a biblioteca quebrava em algum momento, dava algum pau X por causa de uma versão de uma lib do Android que deu o update e aí você tinha que fazer um fork no seu repositório e tentar manter aquilo e ficar de olho para ver se uma atualização nova ia chegar. Então, tipo, numa dessa, cara, se você não tem o mínimo de teste, você não consegue saber nem o que quebrou na sua aplicação. E acho que até um ponto importante é, tipo, se você vai usar uma solução que está tão experimental, acho que a quantidade de base, de cultura de desenvolvimento de software saudável que você tem que ter é muito mais forte ainda, assim, sabe? Para o barco não furar no meio do caminho e você afogar. Cara, então, por exemplo, o Facebook solta a parada, aí as pessoas investem mais na ferramenta, no framework que o próprio Facebook, pelo menos, em questão do open source. Putz, eu preciso fazer navegação entre telas aqui. Cadê o Direct Niche? Ah, não tenho. Vou usar do Wix. Aí você vai lá do Wix e pega lá a coxa de retalho, porque o Facebook não viu o bagulho para você se tinha ou era um lixo. Ah, beleza, eu preciso fazer tal coisa. uma coxa de retalho gigante ao qual não tinha nada o Facebook dando uma reta, uma direção de tipo, dessa estrutura que você tinha que usar, o próprio framework deles e você tinha que se virar pela comunidade, saca? Então, assim, era uma coxa de retalho, umas falhas que você olhava e falava caramba, peraí, os caras só soltaram para falar, olha, eu tenho essa ferramenta aí que quem quiser experimentar sejam minhas cobaias ou era algo para ajudar? Mas aí é uma questão, né, de tentar falar com o Marquinhos. Marquinhos não estava muito preocupado, Marquinhos Zuckerberg não estava muito preocupado com a comunidade nem nada, né? Então, assim, tanto que eles não usavam, assim, até então, naquele período, até 18, eu não lembro do Facebook ter um app inteiro React Native. Tinha um burburinho que falava que talvez o app de grupos era, eu não lembro também, mas, assim... Hoje eles têm um já, hoje eles têm o do, tipo, da Analytics e tem mais um outro lá que está na doc do React Native. Mas aí você para para pensar, tipo, mesmo que em 18 fosse só um app, era só um app, enquanto tinha várias outras empresas apostando nisso e fazendo isso. Isso era muito maluco, sabe? É lógico, assim, se o Facebook soltou, eu acho que ele tem a responsabilidade de meio que tentar guiar aquilo que ele criou, entendeu? O filho é dele. E meio que ele deixou na mão dos outros. Então ele tomou aquele baque do Airbnb. E aí foi que eles se movimentaram, entendeu? Então a falha, para mim, é do próprio Facebook, saca? Mas é normal, né? Facebook gosta de fazer isso. E um outro baque que eles tomaram também foi quando o Flutter começou a pegar em massa, né? Porque, tipo, eu vi que no começo muita gente começou a amar o Flutter os problemas. É porque, tipo, eles pegavam as principais dores da galera que era, tipo, o setup. Cara, o setup do Flutter, tirando que você precisa ter uma máquina bem potente para conseguir rodar suave, mas, cara, é tipo next, next, finish, instala e funciona, sabe? Tipo, tanto no Mac, quanto no Windows, quanto no Linux você conseguir fazer rodar de boa. A experiência de desenvolvimento também é bem tranquila, assim. A minha treta com o Flutter acaba sendo um pouquinho, talvez, do Dart, mas, enfim, tem as escolhas do Google para escolher a linguagem. É, tem esse lance do Google querendo matar JavaScript faz tempo, né? Então, fica aí a reflexão. Mas também tem a treta deles com Java, por causa da Oracle, enfim, eles têm os motivos deles, né? Mas, tipo, eles pegaram tudo o que estava meio estranho no React Native e tentaram oferecer uma solução legal. Cara, a documentação do Flutter é um bagulho fenomenal, cara. Tem vídeos super bem editados com tutoriais muito bons, assim, para as principais features, sabe? Tipo, estão jogando dinheiro maximamente na parada. Mas estava fácil, né? Era só olhar para o React Native e deixa eu ver o que não fizeram. O que eu vou fazer? Ah, aqui, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Já tinha um roadmap de sucesso, né? É, já tinha o backlog, olhou lá para o React Native, ah, beleza, é isso aqui que eu não vou fazer e é isso que eu vou fazer. Então, é claro, sabe? Tipo... O grande difícil, acho que era a experiência do desenvolvedor mesmo no React Native. Acho que a solução final até que é muito aceitável no React Native, mas o problema era muito o fluxo de desenvolvimento. Acho que era o maior problema. Eu peguei várias vezes de que a gente fechava o dia, no outro dia a gente chegava para trampar e não funcionava o build do aplicativo por Y razões, assim. Aí você passava três, quatro horas debugando do porquê que o aplicativo estava funcionando. Então, assim, óbvio que também teve um processo que a gente foi bem... Não conseguiu... O Ramon também não... O Ramon não conseguiu achar a palavra e também não conseguiu. A gente era bem early adopter. Pioneiro, pioneiro. A gente era bem pioneiro, isso. Nós éramos bem pioneiros, muito bom. Boa! Então, por exemplo, a gente começou, acho que era a versão 0.20, 0.18, uma coisa assim do React Native. Era bem no começo. Só que, assim, era uma necessidade muito clara que a gente tinha, né? Então, talvez a gente se apoiou muito mais porque a gente precisava subir um aplicativo de alguma maneira. Estava rolando uma cobrança de negócios para entregar algo. A gente não tinha mão de obra suficiente conhecimento de mobile e foi a solução que a gente encontrou no mercado e subiu. E isso, no final, virou uma bola de neve, né? Não sei como que está hoje lá no nosso lugar, mas eu acho que eles já saíram do React Native, né? Porque, no momento, a gente falou, cara, não dá mais se a gente precisa contratar pessoas que desenvolvam o nativo porque o CEPs tem que ir para o nativo porque eles não estão sendo legais de desenvolver. Está sendo mais custoso desenvolver eles do que desenvolver no nativo. Aí já começa a perder a necessidade, né? Por exemplo, se você tem o nativo e a galera entregaria uma feature mais rápida no nativo do que a gente estava conseguindo pegar no React Native, aí era um processo mais complicado, assim. Mas, sim, não acho que a culpa era totalmente da plataforma, só para não ficar aquele rage intenso contra a plataforma. Acho que teve muita culpa nossa como equipe, como maturação de equipe, a equipe está mais madura nesse processo. Então, eu acho que também tem esse processo quando você adquire uma plataforma muito nova, né? Geralmente, quando você adquirir uma plataforma muito nova, você vai pegar muito problema no core da plataforma. E aí você tem que desprender tempo para ir resolver isso lá, sabe? Tem, tipo, Expo, Discord, o próprio Facebook, o que eles fazem é que eles têm uma galera que vai lá e ajuda no core e manda PR para resolver o problema que eles pegaram. Se você está falando de uma equipe nossa, no caso, que era, sei lá, cinco, seis pessoas, se tirasse uma para ir ajudar o core do React Native, a gente não entregava um monte de feature. Então, é mais complexo do que as disso, né? Isso que você está falando, Renata, é uma coisa que eu acho que vale também, né, para a galera ter essa reflexão de quando você começa a adotar tecnologias novas, né? Então, se você tem na sua empresa um espaço para você poder fazer esses testes e arriscar um pouco mais, né? Esse é o ponto, é o risco que você corre, né? Então, se eu posso arriscar um pouquinho mais de pegar um negócio experimental ali que não está numa versão alfa ou beta ainda, né? A gente está falando de uma versão ali que não tem nem a major ainda, né? Então, que realmente é um negócio que está em construção ainda, né? Então, assim, a reflexão que a gente sempre faz aqui no Derb na Estrada, né? O Emílio até brinca que a gente fala aqui, né, Emílio, de não é bala de prata, não evita o hype. Eu vou fazer uma camiseta, hein? Vou fazer uma camiseta, logo mais, hein? O adesivo da Derb na Estrada com essa frase. Mas, assim, no fundo é mais do mesmo clichê que a gente sempre fala aqui, sabe? Então, e aí, é legal que a gente está trazendo exemplos práticos aqui, né? Será que vale a gente parar o nosso desenvolvimento de um produto que a gente não tem... A startup está crescendo ali e não tem tempo para investir, né, nisso, né? Porque, no fim, é um investimento, né, que essas empresas fazem em bibliotecas open source para você ter o retorno, tanto vários tipos de retorno aí, né? Tem desde o lance de você realmente usar a ferramenta ali, você construir uma reputação legal, né, no open source, você ter a sua marca divulgada, de certa forma, que é o intuito dessas grandes, né, quando elas falam... Quando a gente fala aqui de Flutter, a gente fala de Arc Native, a gente fala de outras tecnologias, assim, que empresas grandes mantêm, no fim, essas empresas, elas têm um interesse aí de manter essa imagem em open source, né, que elas estão devolvendo ou colaborando com a comunidade. porque isso atrai talentos, isso atrai pessoas, isso, de certa forma, é um marketing que a galera faz e as empresas têm dinheiro para poder investir nisso, né? Então, esse é o ponto. Se você está aí na sua empresa e está correndo atrás de grana, startup está num... Ou a empresa... Não necessariamente startup, né, mas empresas pequenas, às vezes, estão em busca ainda do ganha-pão, né, daquela vaca leiteira, a gente pode dizer aqui nesses termos mais de negócio, aí, né, tem tudo que ser curto prazo, investir num negócio que é arriscado, né, no desenvolvimento, é uma decisão que não pode ser tomada só ali no seu time, como se não fizesse parte da estratégia da tua empresa, né? Então, isso precisa ser levado em conta na adoção de um framework ou de uma ferramenta qualquer que ainda está nessa fase experimental aí, né? Fica aí a dica nesse episódio nosso aí, né? Fica isso com aquela de, tipo, tentar entender... Porque, por exemplo, você sempre pode fazer aplicativo com Java e com Swift pra Android e iOS, né? É tentar encaixar, putz, no seu modelo de negócio, aonde que o React Native entra. É pra você escalar bizarramente com mil desenvolvedores web codando numa interface legal que você vai prover. É pra você conseguir, sei lá, se trabalha numa agência e aí se exige muito app White Label, sei lá, pra evento. Pô, cara, eu só consigo imaginar que é uma solução sensacional você ter uma codebase só que você configura um processo de se, ai, cara, você literalmente escreve o código uma vez e chipa quantos clientes você quiser, sabe? Tipo, você conseguir usar a ferramenta pra resolver um problema super legal atrelado ao negócio que você está. E aí vai de você entender que, putz, o lugar que você trabalha de tecnologia é que ela vai ter essa veia e que ela vai comprar essa briga internamente ali. Eu vou falar que eu acho que o próprio Expo também vende um pouco disso, né? Eles lançaram várias coisas agora voltadas e você conseguir construir um codebase e refletir na web, no Android e no iOS, né? Sim. Então eles vendem bastante essa ideia de, cara, um codebase pra todos os clientes e tal, pra todo mundo. Então, isso também é muito legal, sabe? Você conseguir entregar o tudo tão rápido, conseguir codar só uma vez, etc. Então, acho que é muito pela dinâmica, né? De novo, como o Edu falou, é muito pela dinâmica do que você está sentindo na empresa, sabe? Cara, acho que esse agora é o momento que a gente precisa usar algo que seja rápido e que dá pra gente conseguir entregar. Então, vamos embora, sabe? Mas entenda também os riscos que você corre, sabe? Acho que o que faltou nessa, por exemplo, nos casos que eu e o Emilinho trabalhamos juntos, faltou a gente analisar o risco. Porque, assim, a gente tentou numa hora jogar todos os apps pra virarem React Native. Então, a gente já fez um case que tinha funcionado legal e aí depois a gente tentou começar a mudar todos os aplicativos pro React Native. Eu acho que foi um dos grandes erros. No final, a gente pegou alguns problemas de usabilidade, alguns problemas de performance por cenários que a gente não imaginava que eram contextos diferentes. Assim, pegando tudo isso e até o do exemplo que a gente viveu, Renato, se a gente pega, assim, porque a nossa preocupação, assim, a preocupação é shippar, né? Você tem que shippar porque você não shippar, a empresa quebra. Se você não fizer, a empresa não dá dinheiro. Porque no final é grana investida, né? Então, você paga pelas horas, você tem que subir e fazer vivo... Tem que shippar, tem que fazer o feature subir pra empresa poder ganhar dinheiro. E ali, a gente, nessa ânsia, a gente precisava fazer virar, né? E fez virar. Só que, tipo, muita coisa foi, vamos dizer assim, foi negligenciada pela gente porque a gente tinha que fazer rápido. Então, muita coisa de performance principalmente a gente deixou de lado, sabe? Questão de se preocupar com coisas que a gente, às vezes, não se preocupa até um ponto na web, né? Mas o comportamento dentro de um app é um pouco diferente, né? Como a gente tinha que lidar com aquela performance e no React Native, a gente tinha que meio que procurar isso e fazer na mão, assim, ter um cuidado melhor. Coisa que com nativo você não tem. Só que eu acho que outro ponto que pega, principalmente, assim, se você for usar o React Native, mano, você tem que ter na sua cabeça que não é simplesmente ir lá shippar de qualquer jeito e não levar os pontos de preocupações novamente com memória, sabe? Então, se você tem lá o seu gerentão tipo Ramon falando que você quer shippar, coitado do Ramon, velho. Tô quietão aqui, mano. Virou o gerentão carrasco aqui agora nesse podcast, gente. Que absurdo isso. E ele tá falando que você tem que shippar. Aí você vai lá e conta, olha, eu tô na versão 0.60 do React Native, mas eu precisava que a gente mudasse pra 0.63 ali porque vai ter um ganho de memória. Aí o cara olha e fala, ah, mas memória? Você vai ganhar o que com memória? Aí começa aquela discussão eterna de gerente que é que você foque na caixinha lá da entrega lá do card safado lá no... na sua ferramenta favorita lá de Kanban ou dar uma atenção específica na parte que vai melhorar a ferramenta pra melhorar o negócio. Olha aí, ó. Essa é a visão que o Emílio tem do trabalho do Ramon. É, pois é. O Ramon é gerente, né, gente? O Ramon é gerente. Tá focado na... Memória. Memória pra quê? Memória pra quê? Mas com React Nature às vezes, assim, tem esse custo do tipo, não é algo... É um trilhozinho, uma linha de fábrica que você coloca a caixinha e só vai subindo, entendeu? Talvez agora um pouco melhor com o Expo e tudo mais, mas ainda tem certos pontos que talvez com um nativo você não se preocupe tanto, sabe? Então, assim, tem que entender que tem todo um esquema em volta. Igual a gente falou no Microfrontends, né? Tem que ter uma galera pensando na parte de tooling, tem que ter uma galera... O Renato falou, tipo, tem que ter alguém pensando em infraestrutura, tem o tempo de aprender. Então, assim, tem todo um custo. A empresa tem que pensar nisso. E um ponto importante de falar, porque, tipo, às vezes a galera fala, ah, não, vou usar o React Nature porque vai, sei lá, vai cortar custo porque a gente não vai ter que fazer o Android e iOS, mas pera, bota tudo na ponta do lápis de verdade, assim, sei lá, tipo, bota na parede, assim, no escritório, porque quando rolar umas discussões dessa, você consegue pegar e falar, não, ó, a gente fez isso em prol disso e sabia desse risco aqui que a gente tava correndo, sabe? Porque acho que o que rola muito também com o passar do tempo é a galera esquecer do risco que comprou e achar que só porque você, tipo, sei lá, 70 features, a próxima também vai ir tranquilo e às vezes, sei lá, o build quebra e vai ficar uma semana quebrado porque você tá no bagulho que não tá na versão 1 ainda. Se você tá numa versão experimental, você precisa, obrigatoriamente, comprar tempo pra subir aquela versão. Porque cada melhoria, às vezes, vem com um pacote muito importante, assim, sabe? Porque, assim, uma coisa é você tá lá, por exemplo, no React, já tá bem estável e aí você recebe um update menor lá que você fala, putz, cara, isso aqui dá pra pular agora, né? Vamos na correria, vamos esperar um tempinho aí, quando sobrar algum tempo na sprint, a gente sobra essa versão. Outra coisa, eu vou ficar num cara experimental que, tipo, de uma versão pra outra resolveu X bugs e coisas muito importantes. Tem isso também que é importante. Eu só ia falar que eu vou embarcar no rei de Demilio e aí eu vou devolver. Ah, pronto. Ah, pronto. Eu vou devolver. E porque eu acho que as brincadeiras que a gente faz à parte, eu acho que tem uma discussão importante que tá implícita quando a gente fala esse tipo de coisa. Então, primeiro, a gente tende muito a achar, a entender tecnologia como fim. E tecnologia é um meio de atingir um objetivo. E aí quando a gente entra no discurso, putz, eu preciso atualizar aqui pra versão 73, sei lá, que eu preciso melhorar a performance, talvez o que às vezes passa despercebido nas discussões que a gente tem no dia a dia é qual é esse aumento de performance e como esse aumento de performance vai impactar de forma positiva o meu produto ou o meu negócio. Se a gente consegue comprovar isso, eu acho que a gente consegue vender absolutamente qualquer coisa, sabe? Consegue falar assim, não, vamos abandonar isso aqui e vamos usar qualquer coisa, mas às vezes acho que essa discussão ela permeia uma coisa que fica meio abstrata assim desse negócio de... Cara, no nosso cenário, por exemplo, que eu passei com a menina que a gente teve um programa de performance, esse problema foi muito porque, tipo assim, na época o React Native tinha uma única thread e a gente usava muitos eventos, assim. A gente precisava de muitos eventos na tela porque é uma tela bem complexa, assim, do aplicativo. E aí, o ganho de performance, na verdade, a perda de performance que nós tivemos impactou os usuários. Eu lembro que na época a galera fez meio que um motim, assim, tipo, cara, não atualizem o app porque se você atualizar ele vai ter problemas, assim. Então, tipo, uma galera bem engajada, assim, a galera fez meio que um motim, tipo, cara, essa app aqui é problemática, essa versão é problemática, não atualizem. A galera meio que cobarrava na Google Play, tipo, não atualiza a versão, precisa se atualizar, vai dar X problemas. Eram muito bons, assim. Então, a gente percebeu que, cara, a queda de performance impactou diretamente o usuário porque teve um número de reclamação massivo, assim, eu lembro que a gente teve que fazer um revert de emergencial, tipo, cara, removam essa versão agora. E o ponto foi, foi ali que a gente percebeu que o React Native talvez a gente precisasse pensar melhor, assim, porque pro nosso cenário era bem legal porque nos testes, e isso aqui é bem interessante, assim, é muito mais de conhecer o usuário, porque, assim, o nosso teste dentro do nosso escritório no ar-condicionado tava show de bola. Só que o nosso usuário usava a parada no solzão, cima pra baixo, e aí o celular do cara esquentava muito porque ele tava no sol e aí esquentou, a performance do celular já caía do hardware e aí era outra realidade. Então, tipo, entra também o fator de que às vezes a gente também mal conhecia o nosso usuário também, sabe? Quando a gente descobriu a realidade dele mais próxima, quando a galera surgiu um monte de reclamação que a gente falou, putz, verdade, né? A galera tá usando nessas condições aqui. A gente nem fazia ideia. E nem tinha ciclone-bomba ainda. Imagina com ciclone-bomba. Ciclone-bomba? Ah, é que rolou, cara. O Renato aqui dando, tipo, o depoimento, tipo, que a pessoa que tá ouvindo o podcast vai contar pra todo mundo o trampo e ele mete uma quebra dessa. Mas é, cara. Não, é porque, tipo, os fatores externos implicavam muito. Mas é um conjunto de coisas, sabe? Tipo, o celular do cara esquentava, o bagulho não processa direito, o celular do cara não é o iPhone, né? É que nem o desenvolvedor web que acha que todo mundo tem um MacBook, né? Que a empresa dá. Não é assim que a vida é, entendeu? Esse todinho gelado que você toma pela manhã, esse ovomaltinho que você vai rodar. Então, assim, acontece muito, tipo, os fatores externos envolvem e se aplicam no produto. Então, nesse caso, tinha isso. Também tinha do lance do... A gente tá conhecendo a ferramenta. A gente apostou num lance de usar o mesmo aplicativo no web e no native também. Então, assim, o contexto do produto e da empresa aplicou muito no fator de não continuar naquela época, né? Mas não mudou o fator de outras empresas continuarem e serem um caso de sucesso, sabe? Pra gente, eu acho que uma parte que era muito legal principalmente de usar React Native era o App Center da Microsoft, Renato. Lembra? Tipo, ah, eu subi a versão. Ah, que delicinha. Deixa eu atualizar essa versão assim, só com esse bando. Pá, gostoso, mudou. Tá atualizado. Ah, deixa eu atualizar pra 3% da base. Ai, que lindo. Não tinha todo aquele trampo maluco que tem com o nativo, né? De, tipo, mandar na loja aquela coisa toda. Na App Store, Google Play, enfim. Eu acho que você não chegou a pegar essa época, menino, mas a época do App Center ainda era uma época mais pra frente, sabe? A gente ainda passou um tempo pra trás que não tinha nem o App Center. Pera na mão, né? Que era o React, na verdade, o React Native Outup Data. Eu cheguei no finalzinho desse danado aí. Ele era uma biblioteca e, cara, era um negócio muito doido, assim. Esse cara era muito doido, porque foi a primeira biblioteca para o React Native que saiu pra fazer um Outup Data. Que, cara, pra mim, era uma parada que eu acho que o Facebook já tinha que ter resolvido muito bem, assim. Mas era basicamente, cara, eu vou mandar o bundle e vou atualizar ele automaticamente, né? Então, eu não preciso republicar o app na loja, né? Então, essa ferramenta, ele fazia o download e substituía o bundle que é injetado, né? Quando você publica o React Native, ele faz um pacotinho, um bundle com o código JavaScript e ele manda junto com o pacote. Cara, eu lembro que a gente tinha muitos problemas nessa plataforma e, na época, a gente, não sei se a gente teve que fazer um fork, a gente teve que mandar várias PRs pros caras porque, tipo, tinha um problema específico do, tipo, que eles não lidavam com o download falhar, saca? Então, a gente começou a ter um monte de problema do app crachar que o cara tentava baixar e aí, tipo, imagina, o cara tava tentando baixar aí caiu 4G rapidão. Quando voltava, ele restabelecia a conexão, baixou metade do bundle, tava corrompido. O cara tentava abrir o aplicativo já era. Nunca mais usava o aplicativo porque eu nunca tentava baixar uma... Só no próximo deploy, sabe? Caraca. Então, quando saiu o App Center, acho que a gente... Foi quase uns 6, sei lá, quase uns 9 meses depois que a gente tava usando. E, cara, eu lembro quando... Eu lembro que eu vi o lançamento do App Center na React Confer, assistindo. Quando os caras lançaram da Microsoft, eu falei, cara, que coisa bonita. Alguém fez o que a gente tava fazendo na mão, sabe? Nossa, ficou... Nossa, eu lembro... Eu lembro que no dia seguinte, eu lembro que eu conversei com o time e falei, galera, eu vou experimentar esse cara aqui, né? Vambora. Cara, quando a gente trocou a chave, eu acho que foi uma das coisas mais legais que teve. Esse é um dos problemas, sabe? Porque, tipo, eu acho que hoje o React Native tem muitas dessas coisas resolvidas. Mas, você ainda pode esbarrar em um problema não resolvido do seu produto. Ou talvez o seu produto possa ter uma demanda específica que o time de React Native ainda não resolveu. E aí, o que que tu faz, sabe? Eu acho que é legal, assim, né? Tipo, teve todo o sofrimento, mas se a gente tenta tirar um negócio legal dessa experiência, tipo, eu acho que tanto a de vocês quanto a minha no meu caso, assim, tipo, de sair do React Native por ir pro Expo, é você aprender a dar valor de que nem sempre você precisa ficar codando tudo, sabe? Tipo, de você entender que, putz, cara, o meu negócio não é ter que fazer a lib que faz o push da parada. Alguém tem que fazer isso pra mim e me dar como serviço porque a gente tem que focar em conseguir lançar as paradas novas, assim, sabe? Que hoje em dia é um dos motivos que eu gostar muito no caso da web do Next, por exemplo. Do quanto que você não precisa ficar se preocupando com o tuning. Você só senta, usa, coda, curte o seu final de semana, aproveita o seu feriado, vai no cinema, dorme e não fica preocupado de noite se vai quebrar o build de amanhã, sabe? O Great React App resolveu esse gap gigantesco no React, né? Porque, assim, quem viveu a época de, por exemplo, eu peguei a primeira versão do React que comecei a tampar era 0.12, 0.13. Como que assim? Cara, nessa época você configurava o Webpack, o Browserify e o Babelify era um trabalho imenso resolver tudo isso. E o Great React App resolveu isso muito bem. Só que assim, eu também tenho um grande adendo quanto a isso porque é muito legal você não se preocupar com o tooling mas é muito importante você saber o que rola por baixo dos panos do tooling. Porque assim, eu acho muito bom a acessão, por exemplo, lá onde eu estou hoje a gente usa o Great React App. E eu lembro que uma das grandes coisas que a gente comprou foi que eu falei galera, a gente não tem time o suficiente aqui para cuidar de subir versão do Webpack, de atualizar a Babel, de subir versão de não sei o que, de adicionar muitos caras, vamos usar o Great React App que a galera do Open Source está lá ajudando, tem um monte de gente trabalhando e a gente foca no nosso produto, sabe? Então hoje a gente não tem tempo para cobrar nisso, comprar nisso. E eu acho bom nessas ferramentas exatamente por causa disso. Por exemplo, o Expo resolveu o tooling no Open. Cara, hoje a gente não tem time e aí eu acho que é só o importante, acho que tem um ponto mais importante que é você reconhecer que você não... suas limitações, tem gente que eu... tem uma galera que eu vejo na comunidade que quer resolver tudo, eu quero cuidar de tudo, de ponta a ponta, eu sou um cara, sabe? O famoso dev super-herói. É, então tipo assim, minha equipe tem três pessoas, mas eu quero ter o setup na nossa mão, eu quero ter o processo de CI, eu quero ter tudo na nossa mão. Não, cara, você... sua equipe é pequena, sabe? Tipo, foca em outras coisas, usa ferramentas que já existem, qualquer coisa que já funciona, tipo, não tenta ficar restrevendo tudo, porque foca exatamente em entregar o produto, sabe? Em outras coisas, então acho que isso também é muito importante, sabe? E acho que esse ponto é importante, tipo, o que você pegou e falou, Tipo, da pessoa querer conhecer o que tem por trás, porque é o que você pegou e falou, tipo, pode chegar uma hora que você vai estar usando uma parada que foi descontinuada e você vai ter que fazer o seu fork lá e meter a mão suja no código e fazer as paradas, sabe? Tipo, e acho que essa ciência a galera às vezes não tem porque, tipo assim, né? Normalmente a gente escolhe um nível de confiança pra se acoplar. Então, tipo, se se acopla no React Native, aí você pode se acoplar no Expo e esperar que eles vão fazer as paradas, mas tem a ciência de, tipo assim, existe um nível ali que, mano, daqui pra baixo, a gente não consegue fazer e se essa empresa parar de fornecer a parada, deu ruim, sabe? Boa, faz muito sentido, faz muito sentido. Acho que foram pontos muito bons, eu só tenho um pedido, um pedido pra fazer aí, ô Emílio, se puder, sobe a versão lá, por favor, É importante a gente só sentar com maturidade e humildade e entender até onde você consegue ir, até onde você não consegue ir, e a partir disso você consegue definir o norte pra onde você, o que você consegue encaixar ali, sabe? Também lembrar que o produto da empresa também não é só a fábrica de testes, né, cara? Se você quer brincar, brinca em casa ou, tipo, se você quer experimentar coisas novas, cara, vai pro Pinsurce e ajuda os projetos aí também, sabe? É que o código do seu produto que você trabalha na sua empresa lá não é seu, sabe? Não é seu, não é meu pra fazer o jogo que eu quero, é da empresa, eu vou embora, aquilo vai ficar, entendeu? Pra pessoa dar um blame e me xingar depois, todo mundo já passou por isso. Então, assim, nem seu é, então não fica querendo fazer uns bagulho que eu sei a empresa de laboratório, tipo, é igual a gente tava falando, toda hora a gente volta nisso. É o que envolve, entendeu? Da gente conseguir realmente fazer um produto bom ao qual você vai, às vezes você vai precisar de tooling, às vezes você vai precisar gastar tempo em curva de aprendizagem, você vai ter que investir, experimentar, vai ter tudo isso daí. Mas em prol de subir o produto e dar a melhor experiência possível, entendeu? O que não dá é realmente quando você encontra uma galera emocionada, aí você tem que trocar uma ideia e o Ramon se vê, entendeu? Você chama o Ramon. Galera emocionada, né? Não, não, eu tô zoando porque a gente sempre fala esse termo aqui, né? Galera emocionada com as tecnologias novas, assim, né? Fica naquela emoção, meu Deus, que coisa maravilhosa, preciso testar isso aqui em produção, né? Então, tomar cuidado é um ponto interessante. E pra fechar essa questão da produção, cara, às vezes a produção é um negócio super relativo também, às vezes pode ser a produção com 15 usuários dando 1 bilhão de dólares por mês ou pode ser com 100 mil usuários não pagando as contas, fica no ar aí. Caramba, o aplicativo da Rota era isso aí? Só pra gente fechar esse episódio com chave de ouro, só pra gente deixar a galera aí por dentro principalmente da opinião de vocês, né? A gente é um podcast muito sobre opiniões pessoais baseadas em experiências que a gente teve, em sofrimentos, dores, sucesso de cada um de nós aqui. E aí eu queria trazer essa pergunta final aí, o que vocês veem de futuro pro React Native? ou se há realmente dá pra gente projetar algo dado o cenário que a gente está hoje? Primeiro, a gente falou da estabilidade da tecnologia que está hoje para o contexto de uso, então se você quiser prototipar coisas, subir coisas rápidas, não tem importância com consumo de memória, você precisa escalar os times, você tem um framework que é mais bem definido, bem formatado, como a estrutura dele funciona, a ferramentaria e tudo mais, a gente falou muito sobre isso aqui, então dado isso tudo, o que vocês veem de evolução pro React Native pra gente poder continuar falando dele aqui talvez em alguns episódios, longos episódios depois desse papo que a gente teve hoje? Bem, o que eu acho que vai rolar, o que já está acontecendo, tipo, com a saída do Airbnb em 2018, essa coisa toda que moveu, Flutter aparecendo, porque o Flutter está dando bicuda no pessoal do React Native para andar pra frente, entendeu? Então assim, o que eu espero é melhorias pra que o React Native consiga, de certa forma, ficar pareido com o Flutter, é uma expectativa, vai acontecer? Vai saber, depende de Marquinhos, Marquinhos vai colocar mais gente pra trabalhar, Marquinhos vai fazer o pessoal lá, vai aproveitar o dinheiro lá das fake news pra colocar a gente ali, não sei, mas a gente espera que melhore, né? Então assim, o que eu pego de ponto é o React Native de certa forma está, é engraçado isso, está perdendo um pouco de adesão, porque tinha muita gente que não era front-end mexendo com o React Native, acho que agora é muito mais ainda front-end mexendo do que propriamente pessoas de outras tecnologias mexendo no React Native, provavelmente essa galera está indo pro Flutter, sabe? Então eu não vejo ele dando um boom do nada, o que eu vejo é só estabilizando e depende do boom é o pessoal do Facebook realmente se mexer e de certa forma ficar parelho ao Flutter de algum jeito. Mas o Flutter eu não estou falando bem não, viu? Eu acho que é experimental também e eu acho que é emocionado pronto de ser reído. Falou então que o Flutter é melhor que o React Native. Eu não falei isso de forma alguma, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quem vai empurrar os caras se mexerem agora é o Flutter, certeza. O que faz uma empresa sair do React Native pro Flutter? Tem motivos fortes, então tem que pensar nisso, entendeu? Então os caras provavelmente vão se mexer. O CDPM tem uma frase muito boa que resume que é, abre aspas, água batendo na bunda é a energia que move a humanidade. Fecha aspas. Exato. E aí a gente... Se move aí, meu caro Marquinhos. Se move, Marquinhos. Estou esperando coisa nova aí. Eu diria que o React Native tem algo interessante pro futuro, dá pra eles darem uma maturada melhor no produto. A gente tem cenários, a gente tem um cenário muito bom desse modelo de desenvolver pra web e refletir no nativo. Por exemplo, o Electron. O Electron é um cara super bem sucedido, assim, que muitos apps já são muito bem resolvidos no Electron. Então, esse modelo é um modelo interessante, um modelo que funciona e a gente percebe. Acho que falta agora dar uma maturada mais do produto, estabilizar mais o que tem. E aí eu acho que dá um futuro interessante. Eu acho que... Eu chuto que se o React Native e o web conseguir dar certo no jeito legal, existe um mercado muito bom pra eles conseguirem pegar aí, porque o Flutterweb hoje tá um negócio muito triste, né? Tipo, se você testar o Flutterweb na sua casa, você não vai conseguir nem fazer seleção num texto. Ele não tem Select, ele pinta um desenho do texto na tela. Eu acho que se eles conseguirem acertar a mão nisso, acertar a mão na developer experience do mobile ali mesmo, tem chance deles conseguirem voltar e talvez outras empresas testarem como case e a gente conseguir ver subindo mais uma vez o hype da galera do jeito sustentável dessa vez. Muito bom, muito bom. Olha só, em vários exercícios de futurologia aqui no Dev na Estrada, né? Por isso que a gente chamou essa galera super bacana aqui pra comentar um pouco sobre o React Native. Bom, enfim, vocês querem deixar alguma mensagem final aí? A gente tá já no fim do episódio. Eu quero. Diga. Ô, Ramon, você vai deixar a gente usar o React Native? Ramon, o app do Dev na Estrada tá na 0.5 agora. Tá na 0.5, né? Beleza, tá bom. Olha aí. Caramba, hein, Ramon? Que ousadia. O comentário final é pra vocês tomarem cuidado em convidar o Emílio de novo. Eles cometem esse erro toda vez, cara. Toda vez. A gente não aprende, né, cara? Não aprende, não aprende. Mas a gente tá aqui pra dar essa alegria e incomodar o Ramon. Porque aqui o intuito do Dev é incomodar o gerente. Caraca, os caras tão me pintando e tão muito fodido, cara. Bom, enfim, galera, valeu pela participação de vocês aqui nesse episódio. Bom, você que tá ouvindo a gente e não concorda com alguma opinião ou tem algum ponto de vista diferente ou já passou por algum sofrimento aí ou tá realmente passando agora com alguma dor usando aí o React Native, né? E quiser deixar seu depoimento, seu comentário lá, né? Dentro do nosso site no devnaestrada.com.br você pode visitar o post desse episódio. Você pode até dar uma reaction. agora tem reaction lá no post. Você pode dar um love, carinha de feliz, carinha de triste. Você pode reagir lá, dar o seu feedback dessa forma lá no nosso episódio e aproveitar e deixar um salve aí pra galera também, né? E a gente vai deixar esses links que comentamos por aqui, links do perfil da galera no Twitter, LinkedIn, pra você se conectar com essa galera super bacana que participou desse episódio. Então acho que é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e um salve pra todo mundo aí. Boa semana pra todos. E o cartão? Eu não. Vamos lá, vai. Subir cartão pra produção pro Ramon ficar feliz Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Transcrição e Legendas por Quintena C